TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, Casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica. Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Todimo, a gente nasceu para construir. MSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Sofá Inbox. Esse é meu sofá. Olá, muito boa tarde. Sexta-feira santa, como é que está sendo aí o seu feriado? Tudo preparado para logo mais, né? Domingo é a Páscoa, aquele almoço em família. Que coisa boa, né? Melhor coisa do mundo é estar em casa, estar no aconchego da família, recebendo parentes. Não viajou, mas está acompanhando o TVC Agora pelo facebook.com.br, JP News MS ou pelo Facebook Cultura TVC? É a nossa live. Estamos ao vivo também na Cultura FM, para você que está dirigindo, sintonizado aí no rádio aí. Muito obrigado pela carona. Ou só está sintonizado também, obrigado pela companhia. TVC Agora na sua TVCHD. É o canal digital. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Vamos acompanhar aí o incêndio na fábrica de tecidos que ocorreu na tarde de quinta-feira. Rapaz, levou susto, hein? Aquela fumaça densa, preta. Várias partes aqui de Três Lagos conseguiam ver aquela fumaça. O nosso repórter Flávio Veras esteve no local acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Está lá também agora acompanhando o trabalho de rescaldo. Então daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações deste incêndio nesta fábrica de tecido. Vamos conhecer um professor que encontrou uma forma inovadora de falar sobre arte moderna com seus alunos. E é claro, tem a programação da Sexta-feira Santa aqui em Três Lagos. Em nossos estúdios, pessoal da churrascagem, este evento que vai fazer Três Lagos, ó, estremecer. É amanhã, hein? Nós sorteamos ingressos para você participar. Não quis concorrer? Vai perder. Vai perder. O que este evento promete, meu amigo. O pessoal da churrascagem já está aqui em nossos estúdios. Daqui a pouco a gente vai bater um papo muito bacana com eles. Sobre churrasco, sobre o evento, show musical, meu amigo, vai ser o maior evento da Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Então não sai daí, porque o TVC Agora já está no ar. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. É que eu já estou no horário de São Paulo, falei boa tarde, mas é bom dia, gente. Bom dia. Bom dia para você aí de casa. Bom dia para você que está trabalhando. O importante é que você está aqui comigo, sintonizado na sua TVC. E a gente começa o programa de hoje já no setor policial, falando daquele incêndio de grande proporção que destruiu aí o barracão de uma fábrica de tecidos. A fumaça preta, densa e tóxica pôde ser vista de diversas regiões aqui da cidade. Confira na reportagem do Flávio Veras. Destruído foi essa situação que ficou o depósito de uma fábrica de cobertores após o incêndio de grande proporção que aconteceu na tarde de ontem. Ela fica localizada no Distrito Industrial de Três Lagoas, cercada por diversas outras empresas instaladas na região. Essa foi a grande preocupação da Defesa Civil da cidade, que designou três caminhões da Prefeitura para auxiliar no combate às chamas. Enquanto aguardava a segunda unidade do caminhão do Corpo de Bombeiros, um caminhão da Secretaria do Meio Ambiente foi disponibilizado para auxiliar no combate ao incêndio. Exatamente, extremamente controlado. Inclusive estamos recebendo apoio de empresas vizinhas aqui na questão de abastecimento de água, né? Mas tudo sob controle, nem uma vítima, né? E graças a Deus o risco aqui é desabamento só da edificação, mas ninguém corre risco de vida. A fumaça preta, densa e tóxica, pôde ser vista por diversas regiões da cidade. Um contraste entre o pôr do sol de um lado, enquanto a lua tentava aparecer entre as fumaças. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe as causas do acidente. Segundo o comandante da operação, por se tratar de um depósito de cobertores, existia muito combustível para queimar e por esse motivo, a necessidade de um trabalho intenso das equipes. São colchões, são cobertores, né? Então o tecido, ele além de emitir uma fumaça muito tóxica, ele é um material altamente combustível. No momento da ocorrência, apenas um funcionário estava no local, que passou mal devido à fumaça tóxica. precisou ser socorrido pelos militares e encaminhado para o hospital da Cacemes. Então, segundo a informação, a gente levou ele até o hospital, está lá internado, e ainda não tem informações qual o estado dele, como que ele está agora. Mas, pelo que tudo indica, parece que ele está bem. O trabalho de combate às chamas durou a madrugada inteira. Foram utilizados três unidades dos bombeiros, três caminhões pipas da prefeitura e outros dois de duas empresas da cidade. Que situação, hein? Bom, e a gente vai para lá agora ao vivo com o repórter Flávio Veras, que acompanha, inclusive, o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros. Ô Flávio, já se sabe aí a origem deste incêndio? Bom dia. Ainda não se sabe a origem desse incêndio, a origem desse incêndio. O Corpo de Bombeiros fez esse trabalho de rescaldo hoje de manhã. Ontem, na madrugada também, algumas chamas foram vistas pelos funcionários aqui do entorno aqui das empresas que ficam aqui próximas. Eles foram acionados, vieram até o local para tentar combater essas outras chamas. Portanto, aí o trabalho aí que começou ontem, às duas horas da tarde, quando iniciou a ocorrência, ele perdurou aí até às oito, dez horas da noite e continuou durante a madrugada. E hoje de manhã, teve outro trabalho de rescaldo que o Corpo de Bombeiros também já começou a fazer a investigação aí para identificar as causas desse acidente. Ainda não se sabe o que teria ocasionado essas chamas. O Max Silva vai mostrar agora as imagens do jeito que ficou esse barracão aqui, esse depósito. ô Israel, a gente dá para ver que o telhado ficou completamente destruído, toda a ferragem, toda a torcida, né, devido a esse incêndio, a quentura. As paredes já foram condenadas aí pelo bombeiro e também pela defesa civil. Esse barracão corre o risco de desabar, né, essas paredes já correm o risco de desabar. Portanto, esse local aqui, ele não vai ter mais nenhuma utilidade para a empresa, provavelmente a empresa vai construir aí um outro barracão nesse local depois que fizer toda a limpeza desses destroços. Em relação à informação sobre o funcionário que estava aqui no local, a Cacemes Hospital não quis passar nenhuma informação porque eles afirmaram que apenas a família poderia obter essa informação. No entanto, o Corpo de Bombeiros também falou para a gente que ele estava orientado, ele passou mal, claramente, ele passou mal por conta da fumaça tóxica, né, Isael? A gente está aqui no local, a gente vê que essa fumaça que está saindo, ela tem um cheiro forte realmente, então, o funcionário que estava aqui, por isso que ele passou mal, foi socorrido para o hospital, foi medicado e passa bem de acordo com o Corpo de Bombeiros, viu, Isael? O hospital não deu essa posição para a gente. A gente também tentou o contato com a empresa, mas a empresa também não deu o retorno para a gente. Tinha funcionários aqui da empresa, gerentes da empresa no local, mas eles não quiseram passar nenhuma informação. O Corpo de Bombeiros, agora que começou a fazer essa investigação, provavelmente, irá marcar aí uma entrevista coletiva ao longo da semana e a gente vai trazer essas informações aí dos motivos, a causa, né, que é a grande curiosidade aí que nossos telespectadores e os nossos ouvintes aí da Rádio Cultura devem estar se perguntando o porquê que aconteceu aquele incêndio. A gente viu que as chamas eram muito altas, o material altamente combustível, como afirmou o Corpo de Bombeiros e aquela fumaça densa, a gente pode ver que até agora ainda acontece essa fumaça saindo desse local. Eu volto, agora vamos falar de outro assunto, Israel, daqui a pouquinho, eu volto para dar informações aí sobre a programação que encerra a Semana Santa, né, da Igreja Católica. Eu vou até a Matriz Sagrado Coração daqui de Três Lagos trazer essas informações da Matriz e também de outras paróquias. Eu volto com você aos estúdios. Tá certo, Flávio Veras, muito obrigado pela sua participação. Ainda comentando sobre esse acidente, sobre esse incêndio que aconteceu na tarde de ontem, né, como o próprio Flávio Veras disse que o Corpo de Bombeiros trabalhou na manhã dessa sexta-feira aí no Rescaldo e vai abrir investigação para saber aí o motivo que ocasionou este incêndio. E por conta do aquecimento, você viu que imagem, né, retorceu todo ali o telhado, condenou, inclusive, ali a edificação e a gente fica aguardando, né, saber mais informações deste incêndio. sobre o funcionário, como foi dito, o Hospital Cacemes não quis passar informações, dizendo que era apenas de responsabilidade da família, a gente fica aqui na torcida para que esse cidadão esteja bem, conforme aí o Corpo de Bombeiros nos informou. Agora, preste bem atenção, vamos mudar de assunto, foram 12 grandes sorteios, prêmios que fizeram a diferença a diferença de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação da emissora, grupo das emissoras do grupo RCN. Mas agora, meu amigo, minha amiga, preste atenção, chegou a hora, dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios. e adivinha, um carro, zero quilômetro para você. É isso mesmo, um carro de aproximadamente no valor de 60 mil reais. Meu amigo, com a crise que está, você pegar assim, 60 mil na mão, carro zero, rapaz do céu, é muito melhor que muito prêmio aí de loteria. Quer concorrer? É simples, basta fazer suas compras nas lojas participantes, pedir o seu cupom, preencha, e ó, cruze os dedos, hein? Então anote aí, as lojas que são parceiras dessa promoção. Estoque materiais de construção, contraste de vistoria, depósito de gás à avenida, Inovatec, destaques celulares, restaurante bacana Marina do Lago, laboratório Biocito, Vasoli, olho vivo, vistoria, sorveteria Gela Boca, Canário Brasil, Supermercado São Francisco. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, aqui na sua TVC HD. Mais uma promoção exclusiva do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. E ó, no próximo bloco, rapaz, eu não sei se eu vou almoçar hoje, acho que eu nem vou mais almoçar hoje, nem almoço, nem janeiro, porque amanhã tem o churrascagem aqui em Três Lagoas. Já falei pro jurado que eu vou chegar lá pra dar prejuízo, né, meu amigo? Vamos comer com força. E o churrasqueiro tá aqui. É, os churrasqueiros já estão aqui. No próximo bloco, a gente vai bater um papo com ele, tudo sobre aí, este evento que vai parar Três Lagoas. Então, não sai daí, não. Alô, Três Lagoas, chegou a hora! Mega inauguração Sofá Inbox. Na quarta-feira, dia 13, a maior loja de sofás da região chegou! Sofá retrátil reclinável 2,25 metros, 10 vezes sem juros de 159,90 no cartão. Sofá A, retrátil reclinável 2,80 metros, 10 vezes sem juros de 299,90 no cartão. Moutronas, 299 reais à vista. Rua Bruno Garcia, 419, em Três Lagoas. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova mal de 18 litros a partir de 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. A Guará Renault ficou as suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu renúncio. Promovemos mais de 600 encontros e sorridos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem, para Guará! De volta com o seu TVC agora dessa sexta-feira. Imagens da rua Badomero Leituga nesta manhã de clima bem ameno para os padrões de Três Lagoas. 23 graus, hein? Para Três Lagoas, para o Três Lagoense raiz, já é motivo de pôr uma blusa de frio. 23 graus, meu amigo, já está frio para nós que estamos acostumados com 45, 43 graus. 23 já começa a fazer aquela friagem, né? Rapaz, já faz friagem. Pois é, a gente vai saber como é que fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e, é claro, toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. A sexta-feira santa até começou com tempo firme e céu limpo, mas no decorrer do dia haverá mudanças com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em Três Lagoas. A previsão para hoje é de temperatura mínima de 21 graus com máxima de 28. Em Paranaíba, a mínima é de 20 com máxima de 27 graus. A parecida do tabuado registra a mínima de 21 com máxima de 29 graus. Em Inocência, a mínima fica em 21 com máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 com máxima de 31 graus. Bom, conforme o prometido, estou recebendo aqui nos estúdios do TVC agora três churrasqueiros que irão participar deste evento que acontece amanhã aqui em Três Lagoas que é o churrascagem. Está aqui do meu lado o Brunão. Obrigado, Brunão, por ter vindo. Obrigado. Meu amigo JR, Cartola, Esse aqui que é o cara, tem que colar nele. Meu amigo Maiado também, obrigado por ter vindo. Ó, quem gosta de churrasco, amanhã é o evento. Brunão, vamos começar já a explicar para a gente não sei se eu posso dizer desmistificar o churrasco. Porque antigamente, na minha época, o churrasco a gente pegava lá pilha de tijolos, espetinho, colocava fogo e pau na máquina. Agora não, agora tem até campeonato, é isso mesmo? É isso aí, mas resumindo a história, churrasco é carne e fogo, caloria. É isso mesmo. Não importa se é no tijolo, se é com espeto, se é com grelha, se é na pedra, não importa, tem que ter carne, tem que ter caloria, tem que ter brasa e assar essa carne já virou churrasco. Agora, o fogo, rapaz do céu, sabe o que é o duro? Você faz um churrasco em casa, você chama lá os amigos e aí vem, não, fogo tem que ser alto, não, fogo é na brasa. O churrasco, o fogo é alto ou é só na brasa? Então, existem muitas particularidades de região, de cada país faz de um jeito, resumindo a história, eu prefiro na brasa, sem labareda. É só na caloria. Minha técnica preferida de grelha é com brasa, sem labareda, porque a labareda tosta muito a carne, fica com gosto muito amargo, então eu prefiro fazer na brasa. E tem diferença para carnes? Tem, bastante, depende de carnes do dianteiro para carnes do traseiro, para as carnes de primeira, picanha, chorizo, top demais, né? Inclusive, eu estarei amanhã, pessoal de Três Lagoas e região, que estará amanhã no churrascagem, eu estarei responsável pela estação dos cortes do dianteiro. São três cortes do dianteiro do boi, que antigamente, o pessoal falava carne de segunda, não existe mais carne de segunda. Se o boi é de primeira, a carne toda dele é de primeira. Eu não sei se é de segunda, se é de primeira, mas aqui eu sou fã da ponta de peito. Exatamente, a gente vai ter lá o assado de tiras, por exemplo, que é a parte da costela, da parte do dianteiro. Teremos também, o que mais, Fernando? short rib, short rib, e eu vou fazer um acompanhamento, chama creme de espinafre, com a farofinha também, sensacional, muito famoso nos festivais de churrasco pelo Brasil, muito famoso nas redes sociais, já gravei em outras TVs também, em outros canais do YouTube, o pessoal adora replicar, vem para o Churrascagem, conhecer a gente e os nossos pratos, são 14 estações de carnes e acompanhamento. Então, galera, pode vir e não toma café, gurizada, vem com fome que tem comida para todo mundo. Aquele menino ali, esse cinegrafista ali, rapaz, já parou de tomar café desde hoje, já que amanhã ele quer chegar. Ele estava botando medo, né? Vamos comer uma vaca inteira, falou ele. Mas vamos ver, deixa eu conversar agora com meu amigo JR, vamos falar desses festivais, porque até então, não era tão frequente, o Brasil todo agora tem festival de carne assada, de churrasco. É, a gente tem registrado no Brasil, desde 2020, mais ou menos, uma eclosão dessa questão dos festivais gastronômicos com o churrasco como temática. Festival gastronômico, o cavalo, é esse Israel de contar, hein, rapaz? Exatamente. E aí nós temos, mas nós temos outras coisas, quer dizer, além da eclosão dos festivais, aqui nós estamos já começando a presenciar os campeonatos de churrasco no Brasil. Isso, desde 2017 nós temos campeonatos aqui, a nossa associação é a única que tem mantido com regularidade todo ano um circuito, né, fizemos o primeiro circuito, Pedro Picão, um grande abraço, Marquinhos do Vale, grande vice-campeão do primeiro circuito, aí depois nós fizemos outros dois circuitos e o campeão dos dois outros circuitos foram, estão aqui do lado aqui, que é o Fábio Maiado, aqui lá de Minas Gerais, de Monte Sião, uma equipe sensacional, e além do Brasil, nós participamos também de campeonatos fora do Brasil, né, participamos e organizamos, né. Quem que são os atuais campeões mesmo, se a gente for colocar na América do Sul? Na América do Sul, os campeões da América do Sul, da categoria, boa aí, a categoria ancestral é um pessoal muito conhecido de vocês, chamado equipe Brutus, isso, campeão ancestral é o Brutus, né, o Fernando já estava lá também, exatamente, mas tem o outro também da categoria contemporânea, que é o Barbacoa do Paraguai, né, lá de Assunciono, grande chefe Salim, Salim, que vai estar, inclusive no Mundial, né, também lá da Bélgica, Maia também vai estar, depois ele fala sobre isso, mas essa é, são os atuais campeões da nossa região aqui. Que bacana, deixa eu conversar com o Fábio, aí Maia também, que já é campeão. Nós já falamos aqui, já do fogo, falamos da carne, a sua especialidade, e muito obrigado por você ter vindo aqui ao nosso programa. Eu agradeço a oportunidade, né, de falar para o pessoal todo aí, que o mundo do churrasco, o pessoal pensa hoje, nem só fogo e brasa, mas o mercado, o mundo do churrasco, hoje está tomando o Brasil todo, e ele é gigantíssimo, né, é, já vista essa questão dos campeonatos, os festivais, como tem crescido, e os campeonatos, a cada ano que passa, está ficando mais, mais, mais efetivo, né, e está começando a cair no gosto do pessoal, e mais equipes, é, procurando a gente para isso, né, hoje, como o Joto falou, eu sou filiado da Associação de Churrasqueiros do Brasil, que é vinculada à Associação Mundial de Churrasco, que coordena toda a questão de campeonatos no mundo, e hoje, a nossa equipe, a Rancho do Maiado, é a atual bicampeã brasileira, ganhamos a Copa Sul-Americana de Churrasco 2018, em Campo Grande, e fomos vice-campeões em Cordeiro e Bovino, no Pan-Americano, no torneio internacional que teve no Chile em 2019, com isso, a gente conseguiu uma vaga para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Churrasco, vai acontecer esse ano, né, tem duas equipes do Brasil indo para lá, a nossa e mais um selecionado, então, em setembro, estaremos na Bélgica, representando a nossa gastronomia, o nosso churrasco, o nosso trabalho, perante 80 equipes do mundo todo aí. Que bacana, você falou dois pontos que me chamou a atenção, você falou de bovinos e de cordeiro, qual que é o gosto do brasileiro, é claro que você é de Minas, né, é um gosto, aqui no Sul-Mato Grossense tem um outro gosto, mas assim, no geral? Olha, assim, até se perguntou a questão da especialidade, a especialidade nossa hoje é churrasco, independente do que vem, né, sou formado em zootecnia, então, isso me ajudou muito a trabalhar a questão do processo de coxão da fibra, no fogo, independente de que fibra seja. A demanda por bovino e por suíno é muito alta, independente das regiões que sejam. Com a gente agregando a questão de acompanhamento, sabores, molhos e temperos, que até um tempo atrás, não, churrasco é só sal, hoje não. Hoje a gente enxerga, por exemplo, o tempero, o acompanhamento, como se fosse um quadro de pintura. A pintura é a carne, o acompanhamento do tempero é a moldura, então ela tem que realçar a carne, porém não roubar aquela imagem. E a demanda hoje por proteína, por carnes, por cortes de suínos e de aves, aumentou bastante. Também é uma questão de custo, também pela crise que estão passando. Porém, independente de região, primeiro lugar, bovino, e agora, igual o Brunão falou, o trabalho com a carne, o trabalho com a coxão, o trabalho com o colágio, para tornar ela macia, tornou hoje o bovino, do focinho ao rabo, tudo carne de primeira. Tanto é que eu trabalho em um workshop, onde um dos objetivos do meu workshop, eu falo para o pessoal o seguinte, saiu daqui, ninguém mais vai usar o termo primeiro e segundo. Por quê? Você vai trabalhar o fogo, seja labareda, brasa ou defumação, conforme a necessidade daquele corte, para você conseguir a textura macia, isso que ele precisa. Então hoje é muito mais uma ciência do que propriamente, tem muita coisa atrás, do que simplesmente a carne. E é interessante você falar isso, porque o pessoal que gosta de fazer o churrasco, até na questão da bebida, para acompanhar, para não roubar a cena do sabor da carne. Essa questão de harmonização, hoje nos campeonatos, o que a gente busca para apresentar para um juiz? Um acompanhamento que harmonize sabor com a carne, com a textura, e seja agradável também aos olhos, porque você vai trabalhar a cor, você encanta com os olhos, né? E hoje essas receitas, para todo o campeonato, você tem que trabalhar uma receita nova, uma novidade. Então isso aí que ele estuda, aprofundamento de tudo aquilo que você está fazendo, e aí os pratos que acabam se destacando, a gente traz para os nossos bufês, de eventos que nós fazemos, para levar para o pessoal. Que bacana, o cara já leva vantagem, o exotecnista, ele já sabe o que o animal está comendo, ele já sabe, preparou ali a pastagem, tudo de incertinho, então ele já sabe a procedência da carne. Mas beleza, obrigado, parabéns, vamos estar na torcida para você lá na Bélgica, deixa eu voltar a falar aqui com o meu amigo o Bruno aqui, essa questão, o Bruno é de Campo Grande, o meu amigo Fábio é de Minas Gerais, agora aqui em Campo Grande, a gente sai com um churrasco, de fim de semana, tem um marido para o povo falar assim, sal grosso e pronto, mas o nosso amigo o exotecnista já falou que não, tem o time Tchurri, ervas, rapaz, a erva, dependendo da carne, você jogou uma erva, fica excepcional. O próprio cordeiro permite que você faça uma marinada com mais ervas, o próprio suíno permite que você faça temperos e marinados com mais ervas, eu particularmente não uso ervas na carne bovina, eu acho ela tão, o sabor dela, para mim, é mais sal mesmo, e as outras carnes a gente trabalha com as marinadas, tem uma marinada de franguinho, meu amigo, com mostarda, com gengibre, com churro, sensacional, e o nosso estudo que o Maiado estava falando é justamente isso, a gente estuda para melhorar o cardápio no workshop, melhorar o cardápio para o cliente que a gente oferece o buffet de churrasco, tanto eu quanto o Maiado na região dele, a gente é contratado pelas pessoas, eventos corporativos, eventos particulares, e a gente dá workshop também, inclusive quem quiser é na Maiado, só chama a gente nas redes sociais, tá vendo? Maiado BBQ, Brunão BBQ, só chama a gente nas redes sociais, e é isso, sou de Campo Grande, Cidrolândia, minha família mora por ali, tem baile bom, Eu dança em muita gente, e tem, e aí, me apaixonei, estudo cozinha há 10 anos, e me apaixonei pelo churrasco há 5 anos, já era apaixonado por comer, não sabia fazer, tive a oportunidade de trabalhar com churrasco, vi no churrasco a possibilidade de ganhar uma graninha a mais, uma graninha extra naquele momento, comecei a estudar, comecei a oferecer o serviço, foi dando certo, São Paulo ficar perto dos grandes chefes, conhecer os grandes festivais, igual o Jota falou, participamos dos campeonatos, estive com o Maiado, tive a honra de participar dos campeonatos com ele, fomos campeões junto com ele, fomos pro Chile junto também, então demos sorte de cair nessa onda também, e graças a Deus, daqui do Mato Grosso do Sul, a gente consegue estar aqui com os meninos do Brutos agora, eles convidaram a gente pra estar aqui prestigiando e participando desse festival, é uma honra muito grande ter um evento com essa qualidade e desse tamanho e é só o terceiro, falei pra eles, que isso aqui vai, e daqui uns dias vai ter em outras cidades também, eu sei que eles têm intenção disso, toda a Costa Leste, esse menino jurado, ele tem um olhar assim, ó, pra Costa Leste, e a gente vai levar esse evento pra toda a Costa Leste, pra gente finalizar, que o nosso tempo é curto, por que que tem algumas carnes que acabam se despontando no sabor? a exemplo, muitos falam fraldinha, eu conheço como a ponta de costela, ela tem o sabor dela já, a ponta de peixe também, e me desculpe aqueles que gostam, mas eu não consigo ver graça na tal da picanha, me desculpa o churrasqueiro também, mas eu não consigo ver graça, eu não consigo ver o sabor da picanha. Então, esse negócio de sabor, ele é muito peculiar de cada corte, tem gente que não sente essas diferenças, tem gente que sente mais, mas o que a gente sabe é que carnes mais próximas ao osso tem um sabor diferente, carnes de músculos mais irrigados, que trabalham mais, por causa desse fluxo sanguíneo também, também tem um sabor diferente, então assim, as carnes que tem as fibras mais longas, mais separadas, são mais macias, então, é uma infinidade, a genética é com o rapaz ali, a zootecnia, então tem muita coisa que influencia a alimentação, né, que esse gado come, também influencia no sabor, então tem muita coisa que influencia, e é isso, por isso que a gente estuda, churrasco é muito além, né. Ainda bem que eu estou aqui na condição de jornalista, pode passar ali para quem quer falar? É, aí até para fazer um adendo a isso aí, a questão é muito mais na proporção, entre teor de gordura daquele corte, teor de colágeno daquele corte, e o tamanho de fibra do corte. E afinal, a picanha tem sabor? A picanha tem, característico dela, aí que está, a irrigação dela é diferente da irrigação da fraldinha, por isso que o sabor dela é menos intenso, por isso que a fraldinha é mais intenso, entendeu? É diferente do flat, o marmoreio de uma carne, comparado com a outra, que é a gordura entremeada na fibra, isso muda completamente o sabor de um corte para outro, e de um animal para outro, aquele animal que tem mais marmoreio, vai ter um sabor mais intensificado, com um animal de menos marmoreio. Rapaz, ainda bem que eu estou aqui na condição de jornalista, que está dizendo, porque se eu faço um comentário desse na roda de churrasco, eu ia levar tanto tapa na cabeça, rapaz, mas tanto tapa, mas estou aqui na condição de perguntar, então eu vou perguntar, e perguntei. Ó, os meninos vão estar amanhã, aqui em Três Lagoas, lá na Papilon, que acontece esse evento, é um sucesso, é o terceiro churrascagem, nós sorteamos o ingresso. Eu falei a semana inteira para vocês, gente, manda a sua selfie, para vocês concorrem. Tem ingresso ainda? Zerou? Enfim, quem comprou, comprou, quem participou, participou, agora vai ficar... Ah, sabe o que você pode fazer? Acompanhar nas redes sociais do Instagram, arroba? Bruno BBQ. Arroba Bruno BBQ, arroba? É, Rancho do Maiado. Rancho do Maiado, você vai ver os guris lá amanhã, lá só fazendo story, fazendo selfie, e aí você fica lá, rapaz, coisa boa. Vai, o Ricardinho já está lá, o Ricardinho deixou, ele vai pedir o fogo amanhã para ir lá comer lá. Gente, valeu meu irmão, sucesso, Jota Air, sucesso. Muito obrigado. Sucesso, ó, estamos na torcida para você lá, hein? Vamos lá. Bom, deixa eu continuar aqui com o TVC agora, pode sair por aqui, por favor. Obrigado, viu gente? Ei, rapaz do céu, é o churrascagem, você viu que o churrasco não é só tacar fogo lá não, tem uma ciência, e é bom que você capricha também para a dona de casa, tá bom? Mudando de assunto, hoje em dia, trabalhar com educação é preciso ser inovador, e na escola Irmã Sheila, um professor encontrou uma maneira toda diferente, muito bacana, para falar sobre a Semana da Arte Moderna, que complementou neste ano o centenário. Vamos conferir. A Semana da Arte Moderna é um dos eventos mais importantes para a cultura brasileira, e para tratar sobre esse assunto, o professor de arte da escola Irmã Sheila, Rafael Diogo Borges, desenvolveu um projeto com os alunos da educação infantil. A gente sabe que em fevereiro desse ano, comemorou os 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil, né? E esse movimento foi um marco para que, a partir desse momento, a arte brasileira pudesse ter sua própria identidade. E aí, como as aulas se iniciaram em março, nós começamos a desenvolver posterior, né? Como em fevereiro ainda não havia começado, a gente desenvolveu esse projeto a partir de março, e encerramos eles agora, com algumas atividades que nós desenvolvemos desde a educação infantil até o quarto ano. Todas as turmas a gente trouxe uma obra diferente, trabalhamos de diversas formas, desde leitura fotográfica até composição, recriação, música, todos esses movimentos que passam essa semana, que comemora 100 anos desse ano. O professor destacou que esse trabalho foi importante para quebrar paradigmas e ensinar a arte para crianças desde cedo. A importância é despertar o prazer artístico e quebrar o paradigma da educação artística, que tanto que o nome da disciplina foi modificado para a arte, justamente para isso, para que a gente não se focasse somente em datas comemorativas, em reproduções de modelos prontos, e pensasse em abordar a arte desde a pequena infância. Que às vezes a gente duvida que, será que eles vão entender esse tipo de arte? E as crianças já estão preparadas com a internet, com tudo que já vem, com essa mudança dos anos que aconteceram, então a importância é trazer mesmo, fazer esse diferencial, trazer essa importância, essa renovação no campo da renovação artística. E as crianças gostaram de desenvolver o trabalho? Todos os dias, era uma expectativa do que a gente ia trabalhar. Teve trabalho, nós achamos que foram em duas etapas, ou mais aulas, devido à complexidade do trabalho, mas sempre eles esperavam, aguardavam, ansiosos para qual seria a obra, qual seria o que nós falaríamos naquele dia. A diretora da escola, Irmã Sheila Ellen Rufino Martins, destacou que a escola tem sempre inovado na educação. Atualmente, a gente atende na faixa etária de 756 estudantes. No período da manhã, nós atendemos os estudantes do campo também, em torno de 180, e trabalhamos com esses temas transversais, com grandes projetos, esses destaques, que o professor Rafael está fazendo agora da arte. Isso é importante, a senhora acredita que precisa sair um pouquinho só daquele básico, da sala? Sim, hoje, para você lidar com a educação, você tem que ser renovador, inovar, trabalhar grandes projetos. Com o advento da tecnologia cada vez mais presente, inclusive com as crianças, a diretora da escola destaca a importância de trabalhar de uma maneira diferente a educação com os pequenos. E a gente tem uma equipe muito empenhada nisso, trabalhar com essas metodologias ativas, trazer a parte que aguçar a aprendizagem da criança de outra maneira, porque hoje nossos alunos, eles são, vamos falar assim, mais modernos, eles são mais, vamos falar, mais tecnológicos. Então, a gente tem que romper aquele tradicionalismo e sempre inovar para trazer essas crianças a ter o prazer de aprender. Muito bacana, parabéns pela iniciativa Levar Arte, Levar Cultura para essas crianças. Nós voltamos agora ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas, com o repórter Flávio Veras, que está lá na paróquia, né, na Sagrado Coração. Flávio, fala pra gente aí da programação da Sexta-feira Santa. Ó, quem é católico sabe que hoje não tem missa, não é isso mesmo? É isso mesmo, Israel, hoje não tem missa, mas tem às 15 horas, aqui na Igreja Matriz, Sagrado Coração, e também em outras comunidades e outras paróquias aqui de Três Lagoas, a exaltação da cruz. Um pouquinho mais tarde, às 18 horas, será realizada a tradicional Via Sacra, que tem a saída da paróquia Santo Antônio. No sábado de Aleluia, tem a Vigília Pascoal, tradicional também Vigília Pascoal, e às 19 horas, volta a ter a Santa Missa. Uma observação importante aí, Israel, pro pessoal que for até essa celebração aí, da Vigília Pascoal, e também a missa, levar a vela, levar velas, né, e também levar recipiente pra colocar a água benta. No domingo, aí, encerrando toda a programação da Igreja Católica pra essa Semana Santa, haverá missa às 9 horas da manhã, às 17, e também às 19 horas. A Semana Santa é uma tradicional, é uma tradição aí da Igreja Católica, mas também é celebrada por outras igrejas cristãs, que também adotaram essa celebração. No domingo, ela celebra a Paixão de Cristo, né, e a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, não é só a Igreja Católica que faz essa celebração aí, que preserva essa tradição aí da Semana Santa e também a Páscoa, né, a Páscoa de Jesus, mas também outras igrejas também têm a programação. Você aí que é evangélico, que é de outra religião, pode também conferir o calendário aí, que certamente terá uma celebração. Eu volto com você aí aos estúdios, Zael. Obrigado, Flávio Veras, pela sua participação. Então, tá aí, então, a programação, né, pra essa sexta-feira, então, lá na Matriz. Vai ter aí, logo mais aí, a exumação da cruz, né, porque os católicos hoje não celebram missa. Aí, amanhã, no sábado e domingo, tem a missa de Páscoa. Mudar de assunto. Preste atenção, menino. Preste atenção. Tá precisando de um dinheiro. Tá quebrado que nem arroz de terceiro, rapaz do céu. Agora, eu vou falar de uma oportunidade pra você. MS CAP e região. O MS CAP é um título de capitalização onde você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda pode ganhar muito. A renda é revertida para o tratamento das pessoas que estão utilizando o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar o próximo, você ainda pode ganhar prêmios. E o MS CAP é regional, o que, ou seja, aumenta ainda o dobro, né, de chances pra você ganhar. E essa semana, essa semana, domingão, R$ 20,00, você tem chances de ganhar muito dinheiro e uma S10 cabine dupla. É isso mesmo, diretor? Uma S10. Já pensou? Rapaz do céu. O sorteio acontece domingo ao vivo aqui na sua TVC. Então, domingão de Páscoa, compra que ainda dá tempo. Tem hoje e tem amanhã. É, sempre pertinho tem um vendedor da MS CAP aí perto da sua região. Vim, então, você pode concorrer aí em prêmios, vários prêmios do MS CAP região. Então, 9 horas da manhã aqui na TVCHD canal 13.1 tem o sorteio do MS CAP. Vamos lá, então? Olha só. Primeiro sorteio. Uma motocicleta Honda 160 cilindradas. Hã? Zero. Não é usada não, filho. É zero quilômetro. O segundo sorteio. Mais uma motocicleta motocicleta Honda 160 zerinha. No terceiro, outra motocicleta. São três motos, hein? E no quarto e o prêmio principal, uma S10 Cabine Dupla zero quilômetros mais R$ 100 mil e ainda, é claro, sem falar os 20 giros do sorteio de R$ 2 mil. E muito mais fácil de ganhar. Tem sempre um ponto de venda perto de você. Lembrando que o sorteio é ao vivo aqui na sua TVC HD todo domingo às 9 horas da manhã. Concorra e compra. Só lembrando que Três Lagos está com o pé quente, hein? Dois sorteios principais saíram para Três Lagos. Então, é, meu amigo, corre e compra a sua cartela. Tá bom? Dando sequência? Ah, rapaz, desafio ronda. Hoje eu irei sortear três pessoas. A Mari Verdam está em casa descansando, né? Descansando a beleza depois de uma semana exausta que ela teve aqui de trabalho. É muito estresse. Hoje ela ficou em casa. Não foi para o salão porque o salão está fechado. Mas ela está em casa descansando. mas eu irei sortear três. Vamos aproveitar que ela não está aqui, né? Vamos sortear três de uma vez só. Sorteia três pessoas para quarta-feira que vem ir lá na concessionária Honda Moto 3. Tem aqui, diretor, só a logo desafio Honda? Põe aqui para a gente aqui a marca. Concessionária Honda Moto 3, a maior concessionária Honda da Costa Leste mais o grupo RCN estão se desafiando no desafio Honda Moto 3. Dez chaves. Dez pessoas. Aquela que escolher a chave que der ignição leva para casa trezentinha. Então, mande a sua selfie para este WhatsApp que já está aqui no seu visor 9 9234 4539 você vai receber o link preencha e cruza os dedos. O link o pessoal está perguntando não é vírus? Não. Não é vírus. Posso ser hackeado? Não. Você não pode ser hackeado. É um link seguro do nosso computador, do nosso banco de dados onde o seu nome, seu cadastro fica lá registrado para que nos sorteios ele possa processar. Então, fique à vontade. É um cadastro rápido, intuitivo, ou seja, é aquele seu nome, telefone, adereço e muito fácil. Participe. Rápido intervalo e volto já. Muito além da construção, é a sua casa pronta para receber quem você ama. Confira as ofertas da Todimo. Piso 58 por 58 extra, R$ 24,90. Misturador do Col Lift Lavatório, R$ 529,90. Serra Mármore Vonder, R$ 349,90. Tinta Nova Cor Extra, R$ 329,90. Compra em até 10 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Ela está de volta. Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas. Cerveja Império, Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022. Se prepare para curtir um evento com muito, muito fogo de chão. Estamos preparando um evento como você nunca viu. Shows regionais, mais de 10 estações de carne premium e muita diversão. Dia 16 de abril na instância Papilom. A qualidade da educação do Estado continua em todas as etapas, com os alunos se envolvendo e aprendendo muito em programas como a Escola da Autoria. O resultado é o índice de aprovação de mais de 85%. Sem falar que o Estado foi um dos primeiros a implantar o novo Ensino Médio com itinerários formativos, preparando para o vestibular e disponibilizando os módulos de acordo com as oportunidades de emprego. Educação de qualidade, o governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. Ofertas Arrasadoras Giga Venha conferir as promoções dos melhores produtos para a sua casa. Lençol liso de casal da Marcelino apenas R$ 29,99. Lixeira basculante da Plazútil só R$ 16,99. Colchonete PET apenas R$ 29,99. A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros. Ofertas Arrasadoras Giga Giga A gigante do celular A Guará Renault fincou suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorridos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! TVC Adora De volta com TVC desta sexta-feira santa, feriado. Como é que está sendo o seu feriado? Está trabalhando também? Poxa vida! Fazer o quê, né? Alguém tem que trabalhar. Mas se você está descansando, que bom! Está aí no aconchego da sua família, né? Todo mundo aí reunido. Que bom que você está aí. Deixa eu mandar um abraço aí na sua casa, tá bom? Mandar um abraço para a Lívia Caroline, a Maria Aparecida, o Flores Valdo Quirino, a Thalia Tatá e a Sandra Martins, que estão aqui comigo. A Maria do Socorro acabou de chegar. Oi, Maria do Socorro! Obrigado, viu? Acabou de entrar aqui. Obrigado por você estar acompanhando aí o TVC agora desta segunda... Segunda... Segunda, ó? Sexta, rapaz! Desta sexta-feira, aqui direto dos estúdios da TVCHD, o seu canal digital. E você que está me acompanhando também na Cultura FM, muito obrigado por você estar sintonizado e, é claro, os nossos amigos internautas que estão na live, tanto no Facebook JP News quanto no facebook.com barra cultura TVC. Tá bom? Ó, nesta semana, nós conhecemos uma história de um empresário aqui de Terez Lagos que deu a oportunidade a um jovem de 15 anos. Rapaz, e essa fusão dos dois aí do conhecimento dessa juventude tem dado certo. Vamos conferir. O jovem no Brasil nunca é levado a sério. Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério. A letra da música do Charlie Brown Jr. reflete uma triste realidade de muitos jovens brasileiros como a do Anthony de 15 anos não foi diferente. Ele precisava de uma oportunidade para mostrar o seu talento com as tesouras. Ele é barbeiro. Eu precisava de uma oportunidade para eu começar a pôr em técnica o que eu aprendi na barbearia, né, com o curso que eu fiz e o Serrinho ele abriu esse espaço para mim que tipo, eu estou aprendendo. Eu fiz o curso mas ainda tem muita coisa que eu preciso aprender e o Serrinho ele vai dando uma mão para mim me ensinando o que ele já sabe e eu vou pôr em prática e é bom que tipo assim eu, por mais que eu estou aprendendo ele ainda deixou eu trabalhar junto com ele porque às vezes tem muita gente que está aprendendo e não deixa a pessoa trabalhar em um serviço que às vezes ela sabe mais do que os outros mas não dá aquela oportunidade só porque ela não tem um papel que é o que todo mundo exige hoje em dia Assim que o Antony fez o curso de barbeiro ele passou por maus bocados inclusive chegou a querer desistir da profissão ele precisava apenas de uma oportunidade e as portas se abriram aqui na barbearia do Serrinha onde hoje já é um barbeiro profissional muito mais que oportunidade que o barbeiro mais velho está dando Antony está feliz pela conquista de algo muito precioso a confiança ele lembra das portas que se fecharam por ele ter pouca idade no começo na hora assim quando eu saí de uma barbearia que eu trabalhei junto com o cara eu dei uma parada aí eu fiquei acho que eu vou parar com isso mano eu meio que dei uma desanimada eu já estava com outros pensamentos para a minha vida uma faculdade ou até mesmo entrar para o militar aí depois de um tempinho a minha mãe ela entrou falou comigo ó o Serrinha ele vai vai te dar uma oportunidade por conta que um amigo meu da igreja ele veio aqui com o Serrinha e conversou e ele falou que o Serrinha estava precisando de uma ajuda e o Antony não corta o cabelo aí beleza né a minha mãe é tipo assim o Serrinha né tem um contato da minha mãe e entrou em contato com a minha mãe aí minha mãe foi conversando comigo aí a minha mãe falou você quer isso mesmo você quer ainda trabalhar com o barbeiro eu falei vamos né tentar mais uma vez quem sabe aí assim vai dar certo tentou e deu super certo quem abriu as portas para o Antony foi o Serrinha como é conhecido na Vila Piloto Reginaldo Ferreira dos Santos conceituado barbeiro clientela fiel inclusive tem clientes que vêm de outra cidade para cortar cabelo com ele não pensou duas vezes em dar essa oportunidade ao jovem e a parceria do mais experiente e do novato deu bom como dizem os mais jovens sucesso garantido hoje a gente a gente vê essa oportunidade como como algo assim valioso para quem está começando eu me coloco no lugar quando eu também comecei porque foi muito difícil para mim as pessoas acreditarem naquilo que eu sabia fazer e poderia de certa forma estar agradando todos aqueles clientes que estavam começando a vir trabalhar comigo a cortar comigo eu acho assim o Antony quando ele apareceu de alguma forma que ele explicou que foi um amigo que indicou eu já estava à procura de uma pessoa para poder somar junto com a barbearia por conta da clientela que já estava com um crescimento um pouco alto e aí a gente viu que a necessidade de ter mais um profissional para estar somando junto com a gente e a vinda do Antony foi esse descanso que a gente teve porém ele é um menino cheio de garra vigor um jovem e mesmo do jeito que ele aprendeu ele aprendeu bem ele é um profissional ele corta ele sabe já ter a desenvoltura dos cortes porém tem algumas coisas que a gente vai passando como profissional porque ele é um garoto que está chegando agora como se fosse um craque de futebol super conceituado e chega alguém que está começando agora a bater bola então é a mesma situação e a gente passa algumas ideias de melhoria para ele não que ele não saiba ele sabe porém algumas coisas para facilitar a vida dele é a experiência e o talento se complementando os dois inclusive estão numa sintonia muito boa um aprendendo com o outro mas Anthony para seguir na profissão precisou aceitar algumas condições o primeiro é que ele não deveria abandonar a escola segundo ele passa uma pequena porcentagem para saber o que é realmente ser um empreendedor Anthony nos conta como é dar valor a cada corte e o dinheiro que está ganhando vai atualizar os seus equipamentos cara eu tipo assim eu nunca cheguei a ganhar um dinheiro assim por mês ou por semana para mim isso aí é bastante de eu estar dividindo com ele e recebendo assim o meu dinheiro é algo que não é muito mas para mim é o que significa bastante e eu vou juntando esse dinheiro para possivelmente atualizar os equipamentos que eles são bons só que com o dinheiro que eu vou juntando eu vou comprar outros melhores que eu acho isso muito bom a gente tenta passar aquilo que é aquilo que foi dificuldade para nós para que ele não caia nessa dificuldade que a gente sentiu e muitas das vezes essa dificuldade torna-se um tropeço para você ser mais ágil para você ser um pouco mais melhorar a melhoria contínua é um fator do barbeiro que tem que ser todo dia então quanto mais você pratica mais você vai ficar fera naquilo que você está fazendo e aí a gente a gente tenta passar essa condição para ele e graças a Deus ele está aderindo bem está absorvendo bem aquilo que a gente está passando para ele e a gente vê no cotidiano vai fazer um mês que ele está comigo aqui mas eu vejo que ele tem muito para crescer e ele já está demonstrando através dos cortes das coisas que a gente vai passando para ele de volta à música que abrimos essa reportagem do Charlie Brown Jr uma frase diz revolução na sua vida você pode você faz e o Anthony vem revolucionando sua vida e de sua família estudando trabalhando e conquistando suas próprias vitórias afinal ele só precisava de uma oportunidade eu acho que tipo eu vou continuar cortando o cabelo creio que até o terceiro ano do ensino médio quando eu terminar eu vou ver se eu vou querer mesmo fazer uma faculdade mas eu acho que eu vou querer fazer uma faculdade sim para tipo não ficar em vão não ficar tipo ah terminei e vou ficar sem fazer nada mas acho que eu vou querer fazer algo depois disso mas eu quero continuar sendo barbeiro porque é algo da hora não é algo da hora é legal isso eu acho que realmente a gente pelo menos poderia ter uma oportunidade de demonstrar aquilo que a gente sabe o que está aprendendo sabe que isso é bom das pessoas que estão reconhecendo que você é um rapaz um menino dependendo de como for que você ainda está ponho em prática aprendeu aquilo e você vai mostrando para a sociedade quantos jovens se perderam no mundo das drogas prostituição por falta de oportunidade esse belo exemplo do Serrinha sirva para outros empresários e deem oportunidade para tantos outros Antony que estão aí no mercado de trabalho precisando deste empurrão eu vejo que no âmbito profissional você que é empresário de qualquer forma não estou falando só de barbearia não comércio indústria eu acho que a gente tem que abrir as portas para essas pessoas principalmente para as que estão chegando esses jovens eles precisam de um toque para eles mostrarem quem verdadeiramente eles são Jesus quando ele passeava no meio das pessoas e fazia as curas dos milagres ele pegava essas pessoas e colocava elas no centro e é isso que nós temos que fazer nós temos que pegar esses jovens e de certa forma mostrar para eles o caminho direcionar o caminho que é o correto porque o mundo ele tem várias situações várias formas de fazer com que esses jovens caiam e você dando essa oportunidade assim como eu dei eu sei que tem muitos que deram também eu acho que a gente vai de certa forma fazer com que eles não caiam nessas ciladas que o mundo de certa forma faz para que eles caiam na droga na prostituição no crime então eu acho que você que é empresário faça isso também dessa oportunidade coloque esses jovens no centro que bacana parabéns aí o Serrinha que deu essa oportunidade para este jovem e também parabéns ao Antony que abraçou agarrou essa oportunidade ali e está fazendo um belíssimo trabalho junto do Serrinha lá na Vila Piloto é isso que os jovens precisam muitos jovens hoje em dia acabam caindo no caminho do mal por falta de uma oportunidade o jovem quer a atenção dos mais velhos a gente vê os pais empurrando toma um celular vai para isso vai para aquilo cuidado você pode estar empurrando o seu filho ou a sua filha para um caminho sem volta então dê atenção para esse seu filho dê atenção para o jovem porque eu tenho certeza que eles querem como o Antony falou só precisava de uma oportunidade para mostrar o que ele aprendeu e ele está fazendo da melhor forma possível deixa eu mudar de assunto falar de coisa boa afinal hoje é feriado todo mundo em casa dá uma olhadinha aí na parede aproveita eu espero dá uma olhadinha aí na parede é meu amigo está precisando né uma mãozinha de tinta já pensou você de casa renovada e uma moto nova na garagem uma oportunidade dessas só tem na promoção 25 anos de cores na sua casa casa das cores preparou ofertas imperdíveis para você que está construindo ou reformando e ainda quer ganhar um prêmio um prêmio incrível ouve só cada mil reais em compras em produtos coral você concorre a uma moto zero quilômetro ficou interessado né hoje é feriado mas amanhã a casa das cores está aberta então não perca essa oportunidade e essas ofertas latex renova balde de 18 litros a partir de 429 reais e 90 esmalte coralite galão de 3,5 na verdade é 3,6 a partir de 124 reais e 90 latex decora mate latão de 18 litros a partir de 479 reais e 90 centavos tinta piso coral a lata 18 litros a partir de 304 reais e 90 só na casa das cores você encontra os melhores produtos para a sua obra e ainda concorre uma moto zero zero quilômetro não fique de fora vá até a loja capitão Alito Mancini número 65 e aproveite as ofertas da promoção 25 anos de cores na sua casa casa das cores casa com você eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco no próximo bloco já temos um sorteio 3 pessoas eu irei escolher aproveitar que a Mari não está aqui 3 pessoas para o desafio Honda tá certo? então não sai daí não você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo o direito de resgate o mês não acabou e o dinheiro faltou? a semana da grana faltou por apenas 5 reais o MS-CAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio e tem mais no primeiro ao terceiro sorteio 5 mil reais em cada no super giro 20 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 120 mil isso mesmo 120 mil reais de uma só vez MS-CAP ajude e concorra sabe aquele sonho de concluir uma graduação? o governo do estado dá aquela mãozinha com mil vagas por ano do Vale Universidade que paga até 70% da mensalidade e os investimentos não param por aí já somos o segundo estado do Brasil que mais oferece bolsas de pós-graduação mestrado e doutorado para os nossos alunos realmente é o maior investimento em educação da história do estado educação de qualidade o governo de MS dá aula em todas as etapas governo de Mato Grosso do Sul Ofertas Arrasadoras Giga venha conferir as promoções dos melhores produtos para sua casa jogo com seis copos da Ginga só R$ 11,99 mini processador de alimentos da Maxi House apenas R$ 14,99 forma teflon com fundo removível só R$ 29,99 a Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros Ofertas Arrasadoras Giga a Giga a gigante do celular a promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo é a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores látex renova mal de 18 litros a partir de R$ 429,90 esmalte coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90 e ainda tem um prêmio incrível a cada mil reais em compras em produtos coral concorra uma moto zero quilômetro unidades em Três Lagoas Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você de volta com o TVC agora desta sexta-feira imagens da rua Aldair Rosa de Oliveira bem parecida ali com a margem da Lagoa Maior é isso mesmo está vendo é a rua Aldair Rosa de Oliveira nesta manhã de temperaturas amenas para Três Lagoas 23 graus já falamos da previsão do tempo tem chuva previsto para nós hoje à tarde e à noite e para amanhã o boletim meteorológico está informando a mínima de 16 graus rapaz lá na capital inclusive hoje já registrou 15 graus fez suriu lá na capital agora a gente fica na torcida na torcida não né Israel pelo amor de Deus a gente fica aqui na expectativa para saber se essa frente fria chega até Três Lagoas tá certo bom dando sequência e olha que bacana essa iniciativa que eu vou contar agora um Três Lagoense se fantasia de Homem-Aranha invade as festas de crianças carentes na hora do parabéns tudo isso sem nenhum custo para essas famílias o projeto Imagine o Herói na sua casa já fez a alegria de mais de 30 aniversariantes em nossa cidade acompanhe na reportagem da Tati Simon quem na infância não sonhava com o seu super herói favorito ter os poderes que eles possuem ser amigo de algum grande herói dos quadrinhos sonho de criança que o Três Lagoense Bruno Patrese ajuda de certa forma a se realizar olha aí fazendo a alegria da criançada vestido de Homem-Aranha durante o aniversário de um garotinho de 4 anos pegou o rapinho o Homem-Aranha tem essa roupinha o meu Deus ele veio só ajuda o seu pai vir aqui hoje ver o seu aniversário nos seus quadrinhos o que você está fazendo é como é que está a festa aí está legal esse vídeo é de 2019 do primeiro aniversário que o Bruno virou Homem-Aranha e invadiu uma festa infantil a ideia nasceu bem despretensiosamente depois que ele comprou a primeira fantasia pela internet vi a fantasia do Homem-Aranha para vender e comprei e no dia que essa fantasia chegou eu estava ali próximo no centro chegou eu peguei já coloquei ela já vou colocar e saí ali na rua para fazer um teste mas foi eu sair na rua já parou uma caminhonete com uma criança atrás a mãe uma criança e a criança ela falou ah mãe Homem-Aranha não sei o que eu falei caramba legal acho que eu vou vestir essa roupa e vou ir nos aniversários aí nossa mas foi batata deu super certo e começamos a ir nos aniversários e também entra aquele lado meu assim também não vou cobrar nada não porque quando eu era criança se eu tivesse um quem que não na nosso tempo não tinha isso então assim falei assim cara não vou cobrar porque a intenção é ir nessas crianças que não tem condições né e tudo tudo é feito a jato ele veste a fantasia em menos de 5 minutos e invade a festa infantil bem na hora do parabéns não tem quem não se emocione com a chegada de um super herói da Marvel né o que era despretensioso ficou sério mais um trabalho social que o Patrese abraçou o projeto imagine um herói na sua casa ficou suspenso nos anos de 2020 e 2021 devido a pandemia mas desde fevereiro deste ano voltou com força total e até uma agenda o Bruno precisou criar para tantos eventos assim tem porque às vezes a pessoa quer que vá no mesmo dia e às vezes a gente não consegue atender no mesmo dia então eu faço uma agendinha lá e a pessoa ah você cobra quanto você cobra eu falei assim não não cobro nada não a pessoa não acredita né falou assim ah juro não mas igual o último que eu fui agora a moça não mas eu quero te dar alguma coisa eu falei não moça não precisa não a gasolina está cara moça eu quero te dar alguma coisa eu falei não Deus abençoa e realmente tem sido assim a Jaqueline por exemplo recorreu ao Homem-Aranha versão 3 Lagos aos 45 de segundo tempo na véspera do aniversário de 4 aninhos do filho dela é o meu menino ele estava focado antes de começar a festa no Homem-Aranha né aí do nada ele ah mãe eu quero do PJ Max falei filho tá então vamos aí na noite da festa mesmo ele mãe mas eu queria do Homem-Aranha eu acho mais lindo falei filho agora não dá mais tempo e antes de eu fazer essa organização da festa eu peguei mandei mensagem pro Bruno falei Bruno dia 26 eu vou fazer o aniversário do meu menino só que a decoração não tem nada a ver com o que você vai tem como você ir lá fazer essa surpresa pra ele porque ele gosta do Homem-Aranha mas criança de 4 anos é uma dúvida cruel né ele não Jaque um dia antes você me manda a localização me confirma certinho que eu vou aí o Bruno mas e aí vai cobrar alguma coisa ele não Jaque não vou cobrar nada aí ele chegou lá não tava nem os convidados sabendo ele chegou lá a gente apagou a luz ele me chamou antes dele tá vestido né me chamou no canto falou Jaque cheguei vou me ajeitar tá você pode começar a cantar parabéns aí a gente pegou apagou a luz ele pegou e chegou aí meu menino ficou parado assim tipo olhando pra ele assim não acreditando e eu filho olha o Homem-Aranha ele filho o Homem-Aranha aí ele acordou assim ele o Homem-Aranha eu falei o Homem-Aranha veio pra sua festa é uma emoção sabe tanto quanto ele quanto a gente pai tia avó foi uma emoção pra todo mundo meu olho encheu de larga porque tipo na minha infância eu não tive isso né não tive essa oportunidade igual as crianças de hoje tem de ter uma pessoa que faz essa colaboração né então uma alegria imensa o Victor e a esposa souberam do trabalho voluntário do Bruno através do Boca a Boca e lá vai o Homem-Aranha alegrar a festa do Eduardo ele foi lá no aniversário e ele tinha acabado de sair de um aniversário aí já foi lá no nosso lá muito legal muito legal as criançada ficou doida na hora que ele chegou lá tinha um lá que ficava passando a mão nele assim meu você é o Homem-Aranha ele não sou e o menininho ficava muito legal lá muito legal o que ele faz as criançada ficou doida o Bruno não cobra um centavo pela apresentação nem o dinheiro do combustível pra se locomover até a festa pra ele o pagamento vem em outra moeda essa ação que é motivar emocionar a criança pra mim não tem diferença se ela é rica ou se ela é pobre sabe então por isso o motivo de não cobrar agora aqui entre nós olhando bem até que o nosso Homem-Aranha se assemelha com o ator Andrew Garfield que também já deu vida ao personagem Que bacana hein parabéns aí ao Bruno fazendo e levando alegria pras crianças de Três Lagoas agora preste atenção no recado que o meu amigo André tem pra você da Inovatec É isso mesmo pessoal eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês aqui na Inovatec você vai encontrar a moda fashion a moda que veste o ciclista temos camisas personalizadas macaquinho capacete para sua segurança bermuda com forro normal e forro em gel calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você aqui você encontra diversos acessórios temos luvas garrafas óculos diversos bancos e também cadeados para sua bike e o principal temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos o preço da gasolina está alto nós da Inovatec temos a solução para você temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica compras acima de 100 reais a Inovatec em parceria com a pousada Tucunaré está presenteando você amigo cliente um voucher para 5 pessoas o fuíri do parque aquático Tucunaré venha para a Inovatec show de bola André estão abertas as vagas para um projeto muito bacana que é uma iniciativa à cultura através da música em Três Lagos o projeto Musicou o Rodrigo Lucas tem mais informações e ainda restam vagas para o programa de música aqui da cidade de Três Lagos o programa Musicou e eu converso agora com a coordenadora do projeto a Débora que tem mais informações Débora conta pra gente como é que o pessoal que está em casa faz para se inscrever nesse projeto olha as matrículas começaram 14 de março estão terminando hoje porém nós vamos estender para aqueles que querem participar do nosso projeto o nosso projeto é o projeto Musicou da Sustenido uma organização em parceria com o município de Três Lagos nós temos o curso de iniciação musical que é para criança de 6 a 8 anos porém já encerrou porque são só 20 vagas e nós conseguimos preencher aí restam vagas para percussão bateria canto coral e viola caipira os interessados me procuraram aqui na diretoria de cultura de segunda a sexta das 13 às 17 horas o pessoal que está acompanhando a gente em casa também pode acessar o site para se inscrever não é isso? com certeza pelo site é uma pré-matrícula não garante totalmente a matrícula faz a pré-matrícula pelo site e vem até mim com os documentos necessários para a gente estar efetuando a matrícula do aluno o aluno aqui ele vai poder ter uma noção do que é ser um instrumentista tocar algum instrumento desde violão até piano tudo isso né? com certeza com certeza ele sairá daqui tocando ao longo do projeto nós vamos ter algumas apresentações o público vê o que está sendo o projeto musicou aqui em Três Lagoas tá certo obrigado Débora e olha para você que está acompanhando a gente para você que quer ter mais informações sobre esse projeto você pode vir aqui até a Avenida Rosário Congro no centro em frente à Praça Ramstevich antiga estação ferroviária tirar todas as informações das 7 às 11 horas da manhã e das 13 às 17 horas ou você pode também ligar 67-3929-9984 eu volto com vocês no estúdio valeu Rodrigo rapaz preste atenção o celular travou de novo ô diretor eu preciso de um celular novo porque esse que está o WhatsApp está travando de tantas mensagens de selfies que estão chegando para o desafio Honda agora o mais importante além de você mandar a sua selfie é você preencher o cadastro para que o nosso computador possa processar e claro de sortear então vamos ao sorteio desafio Honda dessa sexta-feira lembrando que são três pessoas processando então opa está aqui já o pessoal custódio Francisco de Jesus Ednei da Silva Santos e a Giselda Medina Vida já são as três pessoas então ontem nós sortemos duas tem aí já a relação completa? olha aí rapaz então lá já temos cinco Aldair Leandro da Silva Ana Célia dos Santos custódio Francisco de Jesus Ednei da Silva Santos e Giselda Medina Vida cinco pessoas ó vocês já passaram da primeira fase do game a segunda fase é ir lá na concessora Honda Moto 3 na quarta-feira escolher a chave e ó a chave que der ignição leva na hora 300 reais na hora tá certo? ó manda participe não fica de fora não rápido intervalo eu volto com RCN Esports muito além da construção é a sua casa pronta para receber quem você ama confira as ofertas da Todimo porcelanato portinário 80 por 80 retificado 99,90 porta sassazak alumínio 899,90 tinta nova floresta 329,90 kit Decaflex pronto para instalar 1019,90 comprem até 10 vezes sem juros no cartão Todimo Todimo muito além da construção o MS Alfabetiza é um investimento do governo de mais de 8 milhões de reais apoiando a alfabetização em cada município além de 132 escolas em tempo integral e mais de 150 milhões investidos em obras na rede de ensino ensino médio prepara para o vestibular e entrega uma profissão e para custear a faculdade tem o Vale Universidade nós somos ainda o segundo estado que mais oferece bolsas de pós-graduação no país educação de qualidade o governo de MS dá aula em todas as etapas governo de Mato Grosso do Sul no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate o mês não acabou e o dinheiro faltou? a semana da grana faltou! por apenas 5 reais o MSCAP está sorteando 120 mil reais só no quarto sorteio e tem mais no primeiro ao terceiro sorteio 5 mil reais em cada no Super Giro 20 prêmios de mil reais e no quarto sorteio 120 mil isso mesmo 120 mil reais de uma só vez MSCAP ajude e concorra seja bem vinda a Inovatec transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica acompanhe só aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta e aqui é a moda do ciclista a moda que veste você nossa variedade de roupas e para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica vem para a Inovatec para a sua alegria hã? não? não ficou feliz? para a alegria do meu pai e da minha mãe RCN Esportes comigo Israel Espíndola está achando ruim? espere 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 o que vai vir salve salve RCNers rapaz hoje eu estou devidamente alinhado porque nós iremos falar de Copa Sul-Americana teve jogo ontem à noite São Paulo e Everton do Chile vamos conferir? São Paulo conquistou sua segunda vitória na Copa Sul-Americana ao vencer o Everton do Chile por 2 a 0 no estádio do Morumbi na noite desta quinta-feira Arboleda no primeiro tempo e Tales no final do duelo marcaram os gols do confronto o resultado deixa o Tricolor como líder isolado do grupo D com 6 pontos o técnico Rogério Sene mandou a campo uma equipe alternativa e o que se viu foi um São Paulo com dificuldade na criação de jogadas perigosas a falta de entrosamento durante a primeira parte do duelo era clara e o Tricolor usava as bolas paradas como sua principal arma para assustar o adversário dentro de casa e após essa vitória sul-americana tem muito torcedor igual o meu amigo diretor que está sonhando com o título três vitórias cuidado que o São Paulo é uma caixinha de surpresa mas o Rogério Sene falou desse time misto que entrou no campo de ontem boa noite acho que como o jogo foi um jogo bem disputado uma equipe que veio se defendendo bem nós fizemos algumas alterações significativas para esse jogo tentamos um modelo de jogo que no primeiro tempo não funcionou tão bem depois conseguimos os gols de bola parada tentamos deixar um meio campo mais competitivo colocamos Nestor colocamos Sara para dar um pouco de Sara está muito tempo parado queria ver como ele estava o Nestor também ficou uma semana dez dias parado então assim queria analisar como está o grupo para a sequência dos jogos sobre o Patrick eu acho que hoje ele competiu bem mais quando passou para a lateral na saída do Renato eu acho que ele jogou mais do que até na segunda linha e é assim que a gente deseja porque são jogadores de qualidade técnica tanto que fez uma jogada muito bonita no canto no segundo tempo é o que a gente tenta estimular é justamente isso a competitividade do grupo para que dentro dessa competitividade a gente também possa melhorar e o Nicão no último jogo acho que o Nicão também vem se adaptando é um jogador que chegou esse ano aqui hoje ele não não participou mas vai participar em jogos próximos e jogos futuros Rogério boa noite ainda sobre a questão dos suplentes hoje sem o Pablo Maia e também o Diego Costa também tem com relação a isso ou existe algum certo desgaste parte física e o Gabriel Neves pelo segundo jogo de fora do banco de reservas também é que tem 31 jogadores né e eu só posso levar 23 então 8 tem que ficar fora tem que escolher alguém para ficar fora o Pablo eu tirei porque eu achei você viu o Rogério falando aí do seu elenco né então prepare-se viu diretor tá todo felizinho né prepare-se que a sequência dos jogos agora do São Paulo é longe do Morumbi e vai encarar aí o Flamengo o Juventude e o Red Bull Bragantino e por falar aí dos times brasileiros vamos conferir então a rodada de amanhã do Campeonato Brasileiro amanhã às 18 horas tem América Mineira e Juventude Corinthians e Havaí também tem Cuiabá e Fluminense já aí já às 20 horas Santos encara o Curitiba no domingo às 10 horas da manhã tem outra página diretor ou é só essa só essa mesmo então tá certo e claro tem o jogo de domingo também tá bom o RCN o RCN Sports fica por aqui bom descanso mas eu volto calma respira que tem pulseira de prata se agora apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas a gigante do seu lar casa das cores casa com você Inovatec transformando sua bicicleta em uma bike elétrica Guará Renault se é Guará Renault pode confiar Todimo a gente nasceu para construir MS Cap acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD Sofá Inbox Esse é meu sofá Alô Três Lagoas